Oi meu Deus, assim vocês são? Oi gente, gente, hoje é aqui na Fidade Maluca Aqui no Vestir Vem aqui hoje, meu amor Gente, pra quem não tá entendendo nada, eu me fico com a Rebeca, gente Mas, vocês vão ficar de love love mesmo, vai me fixe Vão ficar de love love Vem aqui hoje, meu amor E na Fidade Maluca Hoje vai ser a parte 1, isso mesmo, gente A parte 1 vai ser tentando fugir na Fidade Maluca A parte 2 vai ser Indo pra barba dos criminosos na cidade maluca E a parte 3 vai ser Roubando na cidade maluca É muito feio É muito feio Só pode roubar Só aqui Isso mesmo Isso mesmo, gente Vai ficar muito legal Essas séries de coisas que vai ter no meio Gente Gente, eu consigo uma corda Gente, eu consegui uma corda Agora eu vou fugir Agora eu vou fugir E eu vou até a base dos criminosos Eu vou pelo caminho aqui, pode ser? E aí, gente, eu vou até a base dos criminosos Uhul! Vamos lá, vamos lá, gente Um carro é mais rápido Não vai pra meio, não vai pra meio Vai demorar quase um ano É verdade Mas, Uri Tu vai conseguir pra lá Mas tá bem longe É, gente A cidade maluca é bem legal Uri Um carro Um carro no gelo Eu fui bem rápido, né? Eu sou um bom piloto É Eu só não consegui dirigir Gente, eu acho que eu vou dirigir Uri, eu achei que foi bom A cidade de gelado Porque até que eu ia roubar em um lugar Eu caí na água É, mas eu achei muito ruim É porque um cara Tava querendo me trovar, né? Ele foi ruim pra me bater Aí eu caí na água Ixi, é muito ruim Ai, super Eu saí debaixo do carro Gente, dou outra lavada Dou outra lavada É isso Agora tá indivíduo Eu não sei ter o bato, não Eu não sei ter o bato, não Gente, eu Gente, a nossa missão foi comprida Eu consegui fugir Basta aqui Gente, eu consegui fugir Agora eu vou ter que ir Até a base dos criminosos E aí eu consegui bastante dinheiro Pra ele fazer uma casa na praia E ninguém vai encontrar ele lá Isso mesmo Gente, foi isso o vídeo, gente Pelo menos que vocês tenham gostado Gente, o vídeo foi pequeno Porque só foi o primeiro espivote Vai ter o segundo espivote No segundo espivote Eu vou saber meu primeiro roubo Então, tchau